Este estúdio foi criado em Lisboa e desenvolve soluções criativas em termos de animação, motion design, live action e efeitos visuais. Desenvolvem muitos também 3D que podem ser integrados, como disse, em live action de publicidade, filmes, jogos, vídeos de música, broadcasts e também dos novos mídias. Obrigado, João. Bom dia. Pode ser. Bom dia, pronto, já foi apresentado, sou o João, tudo bem? Queria parabenizar-vos pela organização de mais um evento, queria parabenizar a Sofia e o Jared que foram descansar de certeza pela empresa fixe que tem e agradecer o convite. Anébola, se calhar vou começar por vos mostrar um bocadinho do que nós fazemos, que foi ali resumido em palavras, vou resumir um bocadinho se calhar em imagens e falar um bocadinho da nossa história, passado, presente e o que é que isso pode querer dizer para vocês. Posso? Estão indo? Estou indo? Estou indo? Tchau, tchau. Tchau. Portanto, um bocadinho do que a gente faz, basicamente é isto. Se eu tivesse que resumir, era basicamente isto. A Nébola é um estúdio audiovisual português, com foco particular em animação, e que trabalha no mercado publicitário internacional. Um grande chavão para dizer que fazemos coisas para publicidade, em várias técnicas, como vocês viram. Nada de especial. Como é que isto começou? Isto nunca ninguém viu. 2008, três gatos pingados, recém-licenciados, uma sala, a sala de estar, entenda-se, da casa de um que foi o corno, basicamente. Invadimos-lhe a casa. E três computadores. Um de cada, aliás, dois das pessoas respectivas, e eu até tinha um impostado, emprestaram-me um portátil, porque era um portátil que eu tinha para trabalhar, para fazer as coisas para mim. Eu devia estar a filmar, por isso é que não apareço. 2019, coisa corre um bocadinho diferente. Pronto, somos sete profissionais, temos uma sala e uma sala de reuniões dentro do nosso espaço, e temos, obviamente, workstations para as pessoas trabalharem como devem ser, e uma render farm composta também por essas próprias workstations. na LG's Factory, em Lisboa. Alguém conhece o espaço? Braço no ar? Fixo, não é? Se aparecerem, telefónem, mensagem, sobem ao segundo piso, na boa. Nebula, 2008, ok. E agora, como é que isto se faz? Tentámos, obviamente, ganhar o nosso espaço, tentámos dizer olá ao mercado publicitário português, nós existimos, conseguimos fazer animação, coisas fixas. Na altura não tínhamos qualquer enfoque, sequer, em projetos que metesse em filme, tentámos que 100% da nossa valência fosse digital, fosse animação, fosse 2D, 3D, motion graphics, etc. Obviamente que, eventualmente, alguém acreditou em nós, com projetos pequenos, que fomos apanhando. O que acontecia a nível de empresa, ou a nível de nébula? Obviamente que os valores de projeto eram coisas pequeninas, porque, não nos conhecendo, não arriscavam em coisas gigantes para nos dar assim do nada, não é? Os clientes eram um bocado chatos. Vocês vão, se tudo correr bem, vão continuar as vossas vidas nesta vertente do vosso conhecimento que estão a adquirir agora. Vão perceber que é um bocadinho universal, mas que eram particularmente chatos no início. E há uma razão. É porque, como nós não éramos conhecidos, os clientes, acho eu que era a certa razão, os clientes não delegavam muito. Os clientes eram muito microcontroladores. Não, faz assim, faz assado, porque eu é que sei, eu é que sou o cliente, estou a arriscar em ti, não quero que falhes, então eu vou dizer como é que quero muitas coisas. Fiz sentido? Pronto. Os prazos são sempre maus, mas decidi escrever, não é mesmo? Os prazos nunca são bons, raramente são bons. Ok? E pronto. E nós, e o cliente, como eu já tinha dito, tínhamos todos um bocadinho medo de falhar. Acho que o drive que nos mantinha assim, com os pés mais em pontas, era o medo de falhar, porque queríamos provar que conseguíamos, cada projeto era novo, não sabíamos fazer nenhum projeto, porque tínhamos pouca experiência acumulada, era de facto, cada desafio era realmente novo e tínhamos que perceber como fazer. Apesar de cada projeto ser diferente, e ali realmente eram todos diferentes, nós nunca tínhamos tido, porque eram os primeiros, nunca tínhamos tido um paralelo, ou uma experiência prévia, a parte boa é que o tempo, e isso tudo, à medida que as coisas correm melhor, o tempo dá experiência, dá portfólio. Portanto, não só acreditam um bocadinho mais pelo que já fizemos, como acreditam um bocadinho mais, ah, já castam desde 2008, oh, espetacular, ah, já fizeram uma coisa parecida, que bom, falam-me sobre isso. O subtexto era, descansa-me, deixa-me perceber o que é que sabes, o que é que consegues, para eu também confiar. Portanto, o tempo traz experiência no portfólio, e por outro lado, os clientes deixam de ser tão microcontroladores para uma pose, que felizmente já aconteceu há algum tempo, que é, vocês é que são os especialistas, não, não, digam lá como é que isto se faz. Percebem? É uma inversão completa, e que dá muito gozo, porque finalmente dá para trabalhar com o mínimo de limitações possível. Obviamente temos as limitações, dinheiro, tempo, agenda do projeto, mas já não é o, quero que faças assado, mas, mas, não, não, assim, ok? Faz sentido o que eu estou a dizer? Sim? Ok? Cool? Ok. Portanto, parte boa, é que agora, os voos de projeto não são assim tão maus, ok? Coisa melhor um bocadinho, há mais responsabilidade, os projetos são maiores, logo, há mais tempo e dinheiro e capacidade e ferramentas, no fundo é isto tudo, para fazer as coisas, o cliente é mais exigente, mas delega mais, os prazos são menos maus, porque também podemos dizer, olha, aqui o especialista está a dizer que isso não se faz em duas semanas, que já devia estar a pensar em três meses. Ah, sério? Sério? Eu fiz dois o ano passado, pá, três meses. Ok? Pronto. E em vez do medo de falhar, agora não é tanto o medo de falhar, ai, nunca fizemos, como é que vamos fazer este? Desta vez é, já sabemos, já trilhámos e explorámos caminhos que são muito parecidos com este, obviamente cada um tem o seu twist, ou uma técnica nova para aprender, ou para investigar, já não é esse, o medo de falhar, o como é que se faz, é o, esperam de nós qualidade. Ok? E isso também é, não vou dizer que temos o medo de falhar na entrega de qualidade, mas o nosso drive é, bora fazer muita bom, porque se as pessoas telefonaram, é porque querem alguma coisa boa de nós. Portanto, resumindo muito, começa a ser difícil, mas melhora. Ok? Melhora, isto fica mais fácil. Como? Na boa, vou falar. Se calhar vocês já viram este gráfico. Quem é que já viu este gráfico, mete o braço no ar. Alguém reconhece este gráfico? Sim? Vejo uns, mais fácil. Sim. Ok? Três, dez pessoas. Ok? Vamos falar para os outros 58 e meio. Isto basicamente é o gráfico, onde só se pode escolher dois, no trabalho. Ok? Em vários eixos da nossa vida, mas do trabalho temos aqui a falar. Só dá para ser, bom ou barato, aliás, bom e barato vai demorar, porque eu preciso de tempo. Se queres rápido e barato, não vai ficar grande espingarda. Se queres bom e rápido, chega até à frente. Ok? E isto, bem-vindos à utopia. Ok? Não vai dar. Portanto, tentem sempre defender, e agora, passando um bocadinho o discurso entre a nébula, vamos fazer o shift de nós, da pequena experiência que estou a transmitir convosco, para vocês, e já vamos falar sobre isso, tentem perceber que existem sempre dois eixos, que vocês podem escolher dos três, pois cada um, nós temos geralmente um eixo definido, uma aresta, do triângulo que quiserem imaginar, às vezes escolhemos outro, por razões de estratégia, porque achamos que aquele trabalho vale a pena quebrar as nossas regras internas, qualquer coisa. Mas isto, basicamente, escolhendo dois consistentemente, cria um posicionamento da nébula. Portanto, toda a gente nos vê como os que fazem assim, ou assado, ou daquele tempo, ou daquela forma. Ok? Pronto. Esse posicionamento pode-vos colocar num destes quatro quadrantes. O barato e aceitável, o caro, mas bem da bom, o barato e pouco aceitável, e o caro e pouco aceitável. Pronto. Quadrante a evitar, absolutamente, não queremos caro e pouco aceitável. Ok? A nébula tentou posicionar-se, voltando até um bocadinho atrás, nós tentamos estar aqui, neste eixo. Eu resolvo o teu problema rapidamente, eu resolvo o teu problema bem, vais ter que chegar à frente. Ok? Seja em tempo, dá-me um bocadinho mais tempo, dá-me um bocadinho dinheiro, dá-me as condições no fundo, tentámos ficar num ponto em que, para entregar qualidade, preciso de me defender e dizer que preciso de tempo e de dinheiro e de todas as condições. Ok? Ao falar da nébula, falo um bocadinho também de vocês. O Joaquim se quer dizer. Faz sentido. Ao falar do nosso posicionamento enquanto empresa, explicares um bocadinho que começámos pequenos, felizmente as coisas correram bem, as coisas até ficam mais fáceis, escolhemos uma forma de trabalhar em que apostamos na qualidade, mesmo que às vezes recusem orçamentos e projetos e tratamentos e propostas, porque o João é demasiado caro, tu até cumpris-te os tempos, parece-me lindo as referências que mandaram, mas o valor não vai dar, só tenho um terço. Nós tentámos, de facto, apontar para um posicionamento, naquele quadrante que eu estava a dizer, que ninguém fala mal do que sai dos nossos computadores ou dos nossos filmagens, etc. Tentámos ser bons. Isso acaba por ser um posicionamento e que isto tudo que eu acabei de resumir, que foi o que eu estive a dizer para trás e que agora passo a bola para as vossas pessoas, de facto também se aplica a vocês. O que é que eu quero dizer com isso? Vocês, enquanto indivíduos, agora que são estudantes e eventualmente vão entrar no mercado de trabalho, sei que alguns não fazem as duas coisas ao mesmo tempo, super normal, vão eventualmente definir pela vossa experiência, pelo vosso portfólio, pelas coisas que vão fazendo, um posicionamento. Esse posicionamento nem sempre é fácil de definir, especialmente no início. Mas basicamente, eventualmente e a longo prazo, vão escolher se vão ser o Burger King do design, sempre a aviar, ou então vão fazer uma coisa, não vou dizer Portugal, eu escolho outra cadeia mais pequenina, pode até nem ser uma cadeia o vosso restaurante favorito daqueles que vão ao aniversário daqueles com os vossos pais ou com os vossos melhores amigos e podem passar a ser esse restaurante. Ou seja, uma coisa é a massa e fazer o suficiente para passar, para nos matar a fome, para conseguir entregar um projeto e outra coisa é tentar fazer algo muito mais apontado, muito mais um para um, muito mais personalizado em relação ao vosso projeto e tentarem introduzir profundidade e qualidade naquilo que fazem. nós de facto tomámos essa aposta em 2008 como vocês viram e corremos bem. A nossa convicção é fazer poucos, mas fazê-los bons, fazê-los como deve ser, traz mais gente que quer coisas boas e que quer coisas como deve ser. Ok? Portanto, resumindo também um bocadinho, o início vai ser sempre mais difícil e vão ter que escolher eventualmente um posicionamento perante os clientes. Clientes que podem ser, como eu vou dizer, podem ser ou as empresas que precisam de alguma coisa ou vocês enquanto indivíduos, estamos a passar a bola para vocês, podem ser tantas empresas finais para quem vocês trabalham freelance ou pode ser o vosso próprio patrão, no caso de trabalhar numa agência de comunicação, uma agência de design, uma agência de publicidade. Não se esqueçam, porém, independentemente para quem trabalharem, de encarar um artista como a sua pequena empresa. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que se eu, como vos disse há bocado, em 2008, com o portátil que me emprestaram não tivesse começado a abradar ao mundo a dizer, olá, eu sou a Nebula ou somos a Nebula, a Nebula existe, fazemos este tipo de trabalho, por favor, apostem em mim, contratem-me, olhem aqui o que já tentámos fazer e agora vamos aplicar isso em projeto, vocês, enquanto artista, também têm que o fazer, seja design, seja animação, seja 3D, seja os posters de processing que eu vi lá fora, o que quer que seja que vocês passem a fazer depois, encarem-se como uma pequena empresa, porque vocês são uma unidade mais pequena de vocês próprias a nível profissional. Fiz sentido? ou seja, tentem fazer com que sejam percepcionados pelo mercado, se eu não vos conhecer ou não vos posso telefonar, eu não sei se vocês existem, tentem mostrar o melhor de vós para que quando eu preciso de um gajo, é pá, não, eu preciso de um gajo é mesmo bom que me salve isto, é o Zé Manel, o Zé Manel tem aqui no portafólio isto, está brotado, ele já fez isto 3 vezes, ok? Tentem não só ser conhecidos, ter de ser conhecidos por qualidade e manter essa qualidade consistentemente, tentem ser conhecidos sempre pelo vosso último trabalho, porque se tudo correr bem, a curva é esta, não é? A curva não é esta. Fiz sentido? Pronto. Isso acontece-nos muito, por exemplo, eu e outra pessoa na Nebula lidamos muito com os CVs que mandam, com os portafólios que mandam, com os reels que mandam, obviamente que eu leio do meu trabalho de ler os PDFs e vejo se as pessoas vêm daqui das Caldas, do outro lado, de Lisboa, de Tomar, de onde quer que seja, de lado nenhum às vezes, inclusive, de fora, de dentro, mas o momento grande é quando eu vou ao Bence, Port Station, ao Vimeo, e ver o que é que a pessoa realmente já entregou ou consegue entregar. Porque é ótimo aprender aqui, dar-vos ferramentas, aprender ali, dar-vos ferramentas, aprender com a minha avó ninja, também dá, tudo certo, mas é preciso depois conseguir aplicar. Ok? E é de facto esse momento quando eu recebo o portfólio que eu consigo perceber, olha, sim senhor, telefona, precisamos perceber quanto é que ele precisa, quantos dias é que ele precisa para o desafio que temos aqui para ele. Portanto, se vocês não tratarem a bem do vosso portfólio, não se fizerem conhecer, não se abradarem ao mundo, eu nem esqueci que vocês são uma possibilidade para o telefonar. E isso aplica-se na nébula, na vossa relação enquanto freelancers, na nébula, enquanto na relação eu estou a precisar de uma pessoa cá para dentro de casa, com outra agência que vos queira contratar, com um criativo preciso de uma ajuda, se não souber que vocês existem, ninguém vos pode falar. Acho que isso realmente é uma coisa, eu quando estava a pensar nesta apresentação, por muito curta que vá, e vamos falar um bocadinho a seguir, e podemos abrir coisas e ver o nosso site e ver projetos se desejarem do rio, se ficou alguma coisa na cabeça, se já nos conheciam ou não, podemos esquecer a cara e a internet toda. Tentei realmente pensar numa coisa que fosse não só mostrar-nos e tentar fazer um bocadinho o paralelismo com vocês, porque acho que é muito mais importante dar-vos e dar-vos a vocês enquanto indivíduo do que estar aqui a dizer nós fizemos, acontecemos, etc. Foi uma escolha que fiz. Espero que não levem a mal. Pronto. Portanto, agora, mais do que se calhar perguntas, podemos fazer até um bocadinho de algo, perceberem, fazerem perguntas específicas sobre a nébula, sobre o nosso mercado, sobre a nossa área, não necessariamente sobre a apresentação. Abram, expandam, perguntem, aproveitem, que eu gosto muito de vir aqui, mas não acontece todos os dias. Escuta, está ali uma pessoa... Eu ouço bem. Digo eu. Não é preciso, não é preciso. Não, não. Fala. Oi. Como é que vocês no início se deram a conhecer? Boa. Então, Joãozinho, mal mesmo. Nós éramos três, como vocês perceberam, vamos dar-lhes nomes, eram o André Gaspar e o Guilherme e o João. O André Gaspar e o Guilherme tinham muito medo de pessoas. Era uma malta dos ecrãs. Não, João, vai lá, depois eu faço, mas não me ponhas a falar com gente. Portanto, até quase por exclusão de partes ficou o Joãozinho a falar com as pessoas. O João não se importa, como podem ver, gosta muito de estar aqui. Basicamente, eu era a cara das pessoas e o que acontecia? Muito, pouco organicamente, porque não conhecemos ninguém, nenhum de nós tinha qualquer experiência prévia. Houve um rapaz que trabalhou uma vez num estudo de pós-produção durante um mês ou dois, o André, dando-lhe o nome, mas pouco mais do que isso. Quer dizer, não ficou propriamente a conhecer o mercado e a dizer agora eu consigo tentacular e chegar às pessoas que queremos. Não foi nada disso. Foi lista de Portugal das agências de publicidade, no nosso caso, listas dentro das agências de publicidade dos diretores de produção ou diretoros criativos, dizer, olá, não desconheces, gostava como se estes, PS o fiz. Pronto. E pá, e houve gás que ouviram, houve gás que não ouviram, houve gás que gostaram muito do que lhes mostrei, houve gás que não gostaram do que lhes mostrei, porque não me telefonaram depois. Mas, basicamente, obviamente, vou-vos dizer, ajudou? Espera, respondi? Sim? Era isto que querias ouvir? Pronto. Obviamente que a nossa área, enquanto estúdio de animação, é muito focada, acho que já tinham percebido e já o mencionei, para o mercado publicitário. Naturalmente, e por proximidade geográfica, o português, que eu desloco-me e vou falar com as pessoas. Mas, obviamente, o mundo é a nossa ostra, como os nossos amigos ingleses. Farto-me dizer que isto são zeros e uns, portanto, é muito fácil de mandar, de aprovar. Agora, mais que nunca, há tanta ferramenta para aprovar vídeo, para mandar vídeo, para colaborar online, em feedback, em processo. Portanto, o processo de ir a fazer um projeto para a Alemanha, para os Estados Unidos, quer dizer, é tudo, menos uma dor de cabeça agora. e nesse aspecto, pronto, passo 1 foi este, obviamente, o passo 2 foi reforçar esses laços, já agora acrescentando, e consolidar esses laços nacionais e tentar procurar outros mercados lá fora, etc, etc. Título de curiosidade, olha, a nossa fatura número 1, por acaso, a TV para os Estados Unidos. Mal sabíamos nós, pusemos o site online, nos diretórios de produção, e não sei o quê, e apareceu um fulano, que depois tive a oportunidade de conhecer em pessoa, que queria pós-produção, lá para um videoclipe doido. Ok, nada contra, manda vir. Pronto, e a fatura 2 é que foi para Portugal. E a fatura 2 para Portugal, para perceberes o grau de complexidade daquele projeto, eram, deixa eu tentar resumir, eram esferas. Esferas, assim, vou fazer isto. Para que, João, que raio de projeto era esse? Ok, eram esferas, muito bem rendidas e bonitas, para usarem ícones de 100 por 100, num GIF, portanto, internet em 2008, malta, para um site. Eram os botões do menu, uma bola vermelha, uma bola azul, uma bola laranja, não sei o quê. Pronto, portanto, a fatura que passaste para Portugal, era um projeto com esferas, salti tantos. Got to start somewhere, portanto. Ok, ajudou? Pronto. Força. Olá, João. Olá. Parabéns pelo vosso trabalho. Obrigado. Eu conheço a Nubula, e conheço, portanto, algumas das pessoas que trabalham, portanto, convosco, o João Batista, que foi meu colega, está atrás de mim todos os dias, na Faculdade de Belas Artes, também o Mandail, com quem trabalhei, está na sala do lado, sim, Com quem trabalhei, quando terminei a licenciatura, e eu acho que era interessante, partilhar com os alunos, sim, os obstáculos também que se enfrentam, não é? O trabalho em equipa, e como é que vocês os resolvem para conseguirem estes resultados tão bons? Não sei. Não, pera. Deixa-me pensar. Então, excelente pergunta. E já vamos tirar uma selfie para desmandar no fim. Pronto. Trabalhar em equipa deve ser das coisas mais desafiantes em qualquer projeto. Isto começa desde os trabalhos de grupo, em que há sempre o Baldas, há o gajo que fica com tudo, há aquele que aparece assim, assim, mas depois fala bem que sou eu. Pronto. Ok? Há de tudo. Há de tudo. E agora, imagine isso em escala, em vez da académica, no sentido do lado, imagine isso na escala profissional. Eu não estou a dizer que há o preguiçoso e o mandão e o coitado, o trabalhador de excesso, não é nada disso. O que eu quero dizer é que pessoas são pessoas. E às vezes, as métricas, os zeros e um dos computadores são bem mais fáceis do que as pessoas. Pronto. E obviamente que então aí o que é que se tem de fazer? Temos de criar processos, temos de criar uma linguagem comum para que toda a gente se entenda e que, às vezes, a parte fácil é ou trabalhas neste software ou ninguém se entende. Portanto, bora todos sistematizar o processo, o pipeline, desde a pré, desde a pós, desde a produção, se meter film. A parte técnica até é mais fácil. Pronto. Obviamente, se calhar, por exclusão de partes, às vezes é mais difícil. Imaginem, nem sempre é fácil e é uma coisa que, por exemplo, os realizadores às vezes lutam um bocado ou os diretores de produção ou quem passa o feedback vindo do cliente. Às vezes é difícil dizer olha, o que fizeste não está lá muito fixe, mas em simpático para não magoar ninguém, para continuar a motivar a pessoa e para que ela saia, não só o resultado saia melhor, como a pessoa esteja contente pelo facto de estar a progredir ao longo do projeto. O Madail, olha, nem sabia que ia dizer isto, nós estamos a fazer uma intro nova para o Reel que, se tudo correr bem, vai estar acabada em breve. E o Madail, o Madail é um dos nossos realizadores e é diretor de CG. portanto, é basicamente, como é que eu vou dizer, ele começou como generalista 3D, portanto, percebe um bocadinho de tudo e consegue fazer bastantes coisas bastante bem e tornou-se o nosso supervisor técnico, justamente por perceber um bocadinho de cada área. Fiz sentido? Pronto. Ele estava a trabalhar nesse projeto, é uma galáxia grande, não fosse o nosso nome, bem, Nebo, estamos a ir um bocadinho mais ao sentido literal e estamos a fazer uma coisa grande para pôr no início do Reel, uma grande galáxia, não sei o quê. E eu lembro de ele estar super desmotivado durante, sei lá, uma semana e meia, no mínimo, porque não estava a conseguir fazer o que ele queria fazer, que era uma galáxia visualmente muita gira, e o caminho que ele estava a fazer no software não estava a permitir, andava para trás, dois passos para o lado, ainda não é isto, e não é isto. E eu sempre passava a olhar, mas has-te conseguido, não te preocupes, eu sei que estás irritado, estás puto da vida, mas isso vais conseguir. E de repente, no outro dia, no monitor do Batista, por acaso, comecei a ouvir feedback, assim, esquerda, direita, assim, assado, e virei-me, e percebi que era o nosso shot da galáxia. Disse, puta, boi da fixe, está muito ali, e parei de trabalhar, tirei os fontes, larguei o portátil, virei-me, e fiquei a ver um bocadinho, e depois fui à sala do meu, olha, aquele já é teu, aquilo que o Batista estava a compor já é do teu 3D, ou foste tu também que compuseste, e ele, não, por acaso, fui eu, ele estava a pôr no edit. Disse, pá, tá, boi da fixe, conseguiste. E ele, sim, pá, houve, gostou-me que se fartou, mas houve ali um momento, no R&D dele, porque muitos destes projetos, por serem todos diferentes, há bases, mas não há caminho trilhado, ainda necessariamente, ele disse, eu fui ao caminho A, porta fechada, caminho B, porta fechada, e de repente, tentei uma coisa que eu sei que não ia funcionar, e de repente, aquilo foi tipo barragem, abriu e conseguiu fazer um shot muito giro. Portanto, voltando um bocadinho à pergunta, que não me esqueci, acho que a parte técnica é sempre fácil, o software é este, o workflow é este, etc. A seguir são os processos, quem é que dá feedback, como é que dá feedback, como é que se recebe feedback, como é que se sistematiza o feedback, não só de forma organizada, porque temos ali pontos para resolver, como de forma humanamente decente. Eu quero acreditar que nós lá dentro, Batista e Matilda e Luísa obviamente, somos, vá, um termo técnico seria uns gajos fixos. Pronto, acho que ali temos todos cuidados uns com os outros, é a nossa casa, tentamos sempre que alguém esteja, toda a gente motivada, o que é que se passa hoje, isso não está a correr bem, deixe-me sentar aqui contigo ver o que é que consigo ajudar, não consigo nada, tu és muito melhor disso do que eu, mas pronto, mas vais conseguir, pá, e vai dar, e acontece, pronto, portanto, há o que se chama, uma coisa vocês também já devem ter começado a ouvir falar, há os art skills, portanto, eu consigo fazer isto, eu sei usar esta ferramenta, etc, e há os soft skills, que é a relação interpessoal, a relação interprojeto, e tudo isso, respondendo, acho que é a parte mais difícil, porque somos todos diferentes, nem todos temos essa capacidade, às vezes, super normal, mas é importante que toda a gente esteja bem no seu melhor, animicamente, para que consiga fazer, tecnicamente e artisticamente, aquilo que alguém nos pediu, que nos contratou, e que tem de sair bonito, até por brilho profissional, primeiro que tudo, e obviamente, porque alguém está a pedir que aquilo fique muito fixe. Consegui. Mais coisas? Quem é que já viu o site da Nebula? Abraços no ar. Eu estou a ouvir, eu estou a ouvir. Três? Ok. Bom dia. Olá. Vocês já vão continuar a entrar no mundo de filme 3D? Eu vi que vocês fizeram agora o Don't Feed the Animals. Boa. Muito obrigado pela pergunta. Vocês vão continuar? Ok. Não, não, é genial. Excelente pergunta, não sei a resposta, vou dizer porquê. Ponto 1. Pronto, nós começamos, como já resumi, para aí três vezes, mercado, audiovisual, publicidade, português. E tentamos, obviamente, ir além fronteiras. O que acontece? Vai acontecer na vossa vida, muitas vezes, se tudo correr bem, 99% do vosso trabalho, se tiverem pedidos para isso, e espero que sim, será para cliente final. Certo? Portanto, o vosso portfólio será sempre função daquilo que vos pedirem, para o bem e para o mal. Geralmente começam com os pedidos esquisitos, como nós, depois a coisa ganha corpo, e forma e beleza. Nada contra. É normal. Eventualmente, está sempre o bichinho. Ah, gostava de trabalhar para mim. Trabalhei para mim nas horas vagas, mas não tive tempo para depois pedir uma outra coisa. Portanto, o que vai acontecer, se tudo correr bem, até, é uma coisa boa, nada contra, é, vão estar a trabalhar tanto na vossa arte para outros, porque estamos aqui todos numa economia, todos juntos, que depois, não vão ter tempo para fazer as vossas próprias coisas. Ok? Isto não é mau. Tem que o arranjar. O que nós fizemos, basicamente, e respondendo mais um bocadinho, nós fomos fazendo um pezinho de meia, um pezinho de meia, um pezinho de meia, porque vocês não sabem, eu sou licenciado em audiovisual de multimédia na Escola sobre a Comunicação Social do IPL de Lisboa, o André Gaspar também, foi meu colega turma, foi o que nos conhecemos, e o Guilherme é licenciado em cinema na Lusófona. E sempre tiveram o bichinho, e eles sempre trabalharam juntos, já há agora um bocadinho de história, eles sempre trabalharam juntos, o Gaspar conheceu-me na faculdade, eles faziam curtas e não sei o quê, não dá, não dá, a paciência, por acaso deu, estamos aqui. História à parte, ficou sempre o bichinho, até da parte do Guilherme, e mais, e também, obviamente, do Gaspar, de ter tempo, e dinheiro, e disponibilidade, vá, tudo junto, para fazer uma coisa de nós para nós, porque fazemos sempre de nós para os outros. Pronto, e foi assim que surgiu a vontade, a necessidade, e a ideia de criar um guião, de fazer uma coisa que fosse, das poucas vezes, não digo a primeira, mas das poucas vezes, nossa, o D.F.D.E.S.A.R.E.M.O.S. basicamente é a expressão, o visual disso, foi o tempo que fomos gastando em horas vagas para fazer um guião, para criar os concepts de personagens, para modelar tudo em 3D, que é a nossa arte principal, pronto, vocês viram que nós filmamos, também fazemos 2D, mas a animação 3D sempre foi o nosso core e o nosso ponto mais forte, especialmente de personagens, sempre gostámos muito de trabalhar personagens. E assim sendo, acabámos por fazer uma curta, mais ou menos 18 minutos, 9, se contarmos com créditos, em que, basicamente, usámos todo o nosso tempo, contratámos mais gente porque não chegava só de nós, portanto, partimos o nosso milheiro e quisemos gastá-lo a fazer uma coisa nossa, que também não é inocente, quer dizer, acaba por ser um showcase técnico, artístico, da criatividade, de realização, a dizer, malta, conseguimos fazer isto nos tempos livres de nós para nós, Coca-Cola, se quiseres, estamos aqui, ok? Ou seja, não é inocente, não é porque sim, não decidimos ir gastar dinheiro em bolas de ténis, não faz sentido. Mas divertimos imenso e ficou uma coisa, de facto, para a história, para o bem e para o mal, gosto se não se gosto, de nós para nós, no nosso tempo livre e para fazer uma coisa que realmente já queríamos há alguns anos e fomos tentando várias vezes, tínhamos outros projetos, tentámos financiamento do ICA, não ganhámos, não faz mal, vamos para o outro lado, o outro lado foi partir o milheiro, olha, que se lixo. Pronto, se vamos continuar, o que é que nós estamos a fazer? Agora, neste momento, com uma curta, que vocês ainda não podem ver porque não está online, o trailer está, excuse-me de mostrar aqui porque vocês veem no conforto da vossa casa, se quiserem, ou então passem aqui, fazemos uma votação, tranquilo. Ainda não podem ver porque ainda está a passar em festivais, portanto, ainda não pode estar online, as pessoas é supostas que iriam aos festivais ainda e estarem em tour mundial, etc. A ideia é de onde fizes em animals, eventualmente, também, além daquilo que eu vos disse, portanto, para o mercado publicitário tentar potenciar um bocadinho mais o nosso negócio, tentar, inclusive, dizer, olha, do nada, malta, criámos aqui uma coisa diferente com personagens que ninguém tem, com a história que ninguém tem, com cenários que ninguém tem, não querem fazer uma série, não querem fazer uma curda, não querem fazer uma longa, então estamos nesse caminho, estamos até a descobrir quais são as possibilidades de fazer algo maior com uma coisa que criámos de nós para nós, mas pronto, passa a humildade, ficou bem fixe, eu gosto imenso, pronto. perceber como é que podemos abrir aqui outra avenida, nós somos um estúdio audiovisual, se quisermos só definir as primeiras duas palavras, depois mercado publicitário, blá blá blá, mas se alguém disser, e a João, tão fixe, ali derem por favor uma equipa de não sei quantos para fazer uma longa à volta das vossas personagens, nada contra, houve muitos estúdios de animação que começaram assim, uma cortezinha, um concept, uma coisa, depois tornaram-se em grandes estúdios publicitários e ou em grandes estúdios de filme. Responde aí? Fiz. Mais? Precêsse a ver. Como é que uma empresa ativa do nosso site... Foste um dos três, havia, sim. Como é que uma empresa com vocês, começando em 2008, já consegue trabalhar com parceiros, por exemplo, como a UEFA, com tomas de marcas, com a Ubercam, com tudo, marcas já muito conceituadas e que já vem de trás, provavelmente até já com um dos estúdios de design e assim, que trabalham e agora trabalham com vocês. O que é que vocês quiseram para conseguir captar a atenção dessas marcas que estão conceituadas? Ok. Vou-te dizer nada. Sabes porquê? Porque não fomos nós. Nós, no nosso pipeline de negócio... Pipeline não, mas na nossa cadeia de valor, basicamente, sistematizando o que já fui dizendo, tenho um cliente que precisa de algo. A agência diz que o precisas de um anúncio com bananas voadoras a disparar mísseis de tomate. Ok. Vamos manter-nos. A agência faz esse script, esse guião, desenvolve essa ideia e depois diz, olha, isto tem de ser concretizado visualmente a quem telefonaríamos hoje. Pronto. E a Nebula pode ser um desses telefonemas. Ok. O que acontece, nesse caso, novamente dizendo, não é nosso mérito, temos muito gosto em teléfonos trabalhar porque o mérito deve vir a quem direito. E quem é esse quem direito? São as agências portuguesas que ganharam os concursos internacionais de design e de branding de eventos da FIFA, da UEFA, da FIBA, várias agências em Portugal trabalharam várias marcas internacionais que vocês conhecem. Vocês lembram-se... Vou tentar. Vocês lembram-se do Euro 2002? Dois. Dois. Ok. O design... Não faz mal. Não faz mal. Está tudo bem. Ok. Eu estou indo a seguir. Não? Estamos atrás. Ok. 2016. Ganhámos. Vai da UEFA. Lembram-se desse? Pronto. Ok. Esse trabalho... Nós trabalhámos no unveil, portanto, na revelação de identidade da marca do Euro 2016. Ok? Daí estar lá o logo da UEFA. Antes desse foi em 2012. Alguém se lembra onde é que foi? Polónia Ucrânia. Polónia Ucrânia. Também foi desenhado cá em Portugal. Foi a mesma agência, ainda na altura. A mesma agência, o mesmo conjunto de criativos, de designers, de pessoas de motion, criaram um conceito para aqueles Euros a pedido da UEFA porque cria consultas de agências para perceber qual seria a marca do 2002, 2016, 2012, etc. E esses sim são as pessoas que depois, em território nacional, podia ter sido lá de fora, mas conseguiram ganhar em Portugal esses concursos e disseram porra, agora vamos precisar efetivamente de quem nos ajuda a materializar isto visualmente de forma bonita. E foi aí que a nossa intervenção surge. Portanto, resumindo, o contacto com a UEFA não é nosso porque nós estamos inseridos numa cadeia de valor onde houve grandes designers, grandes portugueses que conseguiram ganhar concursos literalmente mundiais, não há mais ninguém, tanto quanto sabemos, no universo, ainda, que pudesse concorrer e eles ganharam. Portanto, é isso. Portanto, o mérito é deles, ainda bem que ganharam, consultaram-nos porque estavam no nosso trabalho, porque achavam que éramos minimamente bons para um desafio tão grande como estavas a dizer, para a UEFA, para a Procter, etc. e tivemos a sorte de corresponder a todas as expectativas e de poder expetar um crachado no nosso site. Mais? Pronto, acho que com três pessoas só a ver o site se calhar vou abrir. Acham parvo? Não? Querem ver? Pronto, reconhecem alguma coisa do Rio? Sim? Ali os gordos, ali o senhor do violoncelo. Alguém tem alguma pergunta sobre alguma coisa que tenha visto no Rio? Boa, excelente pergunta. Resposta, já usámos vários. Começámos por conhecimento das pessoas, começámos na altura com o Cinema 4D, na versão 16 ou 15, 2008, não interessa. Depois, eventualmente, passámos para o 3D Studio Max. Quem é conhece? Quem? Boa. E de alguns anos para cá e até por causa da curta passámos para o Cinema 4D novamente. Atualmente, o nosso pipeline, deixem-me pensar, aqui de repente, este foi feito em Cinema 4D, este também foi feito em Cinema 4D, este ainda foi em Max, este é basicamente 2D, portanto, é After, After, este ainda foi na altura do Max, e este foi com o Cinema 4D e outras ferramentas de composição, porque é baseado muito em imagem real. basicamente, o que acontece? O nosso pipeline atual é a nível 3D, é Cinema 4D, e temos rendido ou no motor de render interno, no caso do Bongo, por exemplo, com um tune cheio e ficaram todos os giros, ou no Redshift. Conhece o Redshift? Alguém? Braços? Não. Redshift é um motor de render que usa, não o CPU, para variar, mas usa o GPU, a placa gráfica. E é bastante rápido, bastante potente. começámos a usá-lo no âmbito da curta, ou seja, um bocadinho a fazer R&D para nós próprios e ao mesmo tempo habituar-nos à ferramenta, e transitámos em produção, portanto, já houve trabalhos feitos em Redshift após a curta, aproveitando o conhecimento que tivemos durante largos meses a fazer a curta ao nosso tempo, aprendendo, não só divagando pelo Cinema 4D dentro, porque também foi para a curta que mudámos, como pelo Redshift. O Redshift é muito fixe, eu não sei se tem uma licença educacional para quem gosta mais de 3D, ou uma licença sem custos para teste, uma coisa qualquer, experimentem porque é muito potente, é uma maneira diferente de fazer as coisas, há mais motores a render parecido, mas é muito fixe. Perguntas sobre o que eu acabei de dizer? Pipeline, está respondido? Ah, nível 2D, nível 2D, é o suspeito do costume, pronto, usamos muito o AcerFX. Suspense. De vez em quando, na curta, usámos de vez em quando o Tune Boom, ou o TV Paint, salvo erro, conhecem esses dois? Braços? Não? Basicamente, são ferramentas para fazer desenhos animados, vá, grosso modo, portanto, frame 1, desenha o outro por cima, frame 2, e depois vemos a animação. Imaginem folhas, mas em digital, ok? No 2D, havia coisas que eram mais fáceis de fazer nesses softwares do que no After, e então, usámos pontualmente esses projetos, também temos esses softwares. Mais coisas? Olá, é só uma curiosidade, disseste que tinha uma equipa de 7 pessoas, vocês têm todos especialidades diferentes, ou se trabalham com designers gráficos, por exemplo? Desculpa, pessoas de equipa interna, ok? Nós, muitas vezes, contraímos e depois, aliás, expandimos e depois contraímos numa base de projeto, portanto, nós trabalhamos muito com freelancers, porquê? Justamente porque nós temos pessoas especializadas, no caso do Madil, que é muito bom, ou aliás, não é especializado, no sentido de que é muito bom, mas em várias coisas, temos o Batista, que é muito especializado em animação, mas também dá uns toques noutras coisas, mas o foco dele é aquilo, ou seja, nós temos alguma especialização em casa, temos obviamente um conhecimento vasto sobre as várias áreas que precisamos de atuar para trabalhar como deve ser, mas, como vos disse, e na minha opinião, para alcançar boa qualidade, muitas vezes tentamos telefonar a pessoas boas. Podem não estar em casa e é super legítimo. Há gás que são ninjas da vida, eu tenho esta conversa mil vezes, como devem calcular, há gás que são ninjas a fazer simulação de cabelo, como os cabelos compridos ali ao fundo, olá, bom dia, tu, sim, estás lá para mim, sim, sorriste, exato, sim, aquele cabelo ondulado, brave style, quer dizer, a água também é sempre aqueles pincéis horríveis de se fazer, os líquidos, portanto, o respeito do costume, partículas, líquidos, cabelos, nós não temos um residente a dizer, olha, os últimos 19 projetos não precisaram de cabelo porque realmente preciso de criar esta personagem, defende, existe, ninja dos cabelos, é verdade, é verdade, há muita especialização na nossa área, isto é um quase multiverso, são universos dentro dos universos, há gente muito boa a fazer modelos, há muita boa gente a animar, há muita boa gente a fazer rigging, há muita boa gente a fazer render, há muita boa gente a fazer sistemas de partículas, há muita gente a fazer sistemas de partículas e todos eles são diferentes, portanto, resumindo, e começando pela pergunta do designer gráfico, nem sempre, por causa daquilo que eu te expliquei, muitas vezes quando nos chega uma ideia já existe um grafismo, já existe uma marca criada, nós temos a que lhe dar vida e uma roupagem visual, animada, portanto, designers gráficos, efetivamente, nem é muito comum, mas muitos artistas, outras áreas que são mais técnicas e mais perto da nossa matéria, sim, e perguntaste-me antes dos designers gráficos, ah, exatamente, pronto, ok, desse sete, deixa eu pensar, temos dois realizadores, duas produtoras, eu, e um generalista 3D e um animador 3D, ok, pronto, quando precisemos de uma gente por projeto, vamos buscar, por exemplo, deixem-me pensar, aqui no Bung, que é sempre divertido, viram este, não? Mais de três pessoas, caso prático, como Paulo diz, oh não, preciso de um filme, não faz mal, já está, oh não, preciso de um filme, preciso vender sumos, o que é que vocês acham na agência de publicidade? A agência de publicidade diz, já sei, vamos pegar nos vossos personagens, inventar uma história nova, em que pela primeira vez, na vida, não é só uma rave na selva, e depois há sumo no fim, há uma história, e mete açúcares, eles querem entrar no sumo, e temos aqui tensão, e dicotomia, e uma história para variar, o Brief passou muito, aliás, tanto que o filme se chama Um Bung é outra história, passou muito por tentar aproximar isto, quase de um mini nano cartoon, em que há uma história, por contraste até aos outros anúncios, não tinha lá grande história, para que houvesse envolvimento, e prestar atenção ao anúncio, vamos vê-lo, depois falamos um bocadinho sobre isso. Manga! Água Bungo! Água! Força! Yeah! Ei! Esquecemos-nos de pôr esta banana com pernas! A banana com pernas! Olhem, malta! São de açúcares e ingredientes artificiais! Eles querem entrar num bongo! Vamos apanhá-los! Anda cá! Não pescavas! Já pôs-te? Toma! Percebes, Manga? Por isso, é que eu posso voar num bongo para a escola. Feito com 80% de fruta, 20% de água, sem adição de açúcares nem ingredientes artificiais, o novo umbongo é outra história. Não está mal. Está fixe. Porquê que eu estou a dizer isto? Depois fizemos a título de curiosidade, além do filme, fizemos os pósters. Estão a ver? A agência disse mais ou menos onde é que queria e onde. Queremos a mão à esquerda, a segurar de laranja, e nós fizemos o 3D. Por aqui fora, mais outro. São 5, salvo eu. Porquê que eu estou a querer chegar aqui? É só vocês verem a quantidade de gente que está aqui. Ok. Vou dizer, antes que digam, há nomes repetidos. Porque fizeram várias coisas. Mas sim, ainda é uma lista grande. Depois vocês veem a lista de contenção. Há nomes repetidos, eu ouvo pessoas com 2, 3 tarefas. Mas sim, quer dizer, só aqui, por exemplo, na parte que estávamos a falar há bocado, em modelação, estão aqui 8. 8 pessoas a modelar estruturas, animais, personagens, etc. Fazer rigging, que é o ato de preparar os bonecos para serem animados. Não chega só a fazer no espaço, ele tem que perceber que isto é um braço, que o seu dobro é o cotovelo que dobra. Portanto, a parte mais técnica de criar um fantoche digital. Ok? Os arames, os fios. Assim, assim. Animação. Aqui está o Bel. A gente já lhe manda a foto. João Batista. Portanto, muita gente. Render, 3 pessoas no render. João Batista também, depois. As vozes, depois as vozes, a Margarida Villanova, a Cláudia Semedo, o Luís Franco Bartos, essa gente toda. Mas de repente estão aqui à vontade 50 a mais. Divididos, efetivamente, entre a parte de produção da cena final, filme, casa, cozinha, decor, papapá, mas também, para aí, isso já está 30 a 20, 20 na produção desse pedaço final, e estão 30 entre a gestão do projeto em geral e a parte técnica em particular. Aqui, tenho quase certeza, fechando a tua pergunta, que não está nenhum designer gráfico, porque o designer nos todo entregue pela agência. Ok? Eu quero este... Usem este rótulo, usem esta arte final da garrafa, usem este print para pôr não sei onde. Ok? Pronto. Portanto, aliás, em bom rigor, estes postes não foram finalizados por nós. O que é que eu entreguei à agência? Eu entreguei à agência o 3D disto e da mão, o 3D deles com as lianas em alfa e eles compuseram o resto. Ok? Portanto, o letra não é nosso, isto não é nosso, isto é deles, isto é da marca em si, do livro de marca, que eles já tinham exemplos de plantas, exemplos de folhas, exemplos de bananeiras, de... de cidade. Pronto. Nada disto foi criado do zero. Por exemplo, este plano é baseado num sketch que vinha nos concepts. No livro de marca, no ovo de um bongo, havia um desenho que era a ilha bongo. nós, ok, é muito bonita, mas vamos adaptar aqui umas proporções, tornar aqui uma coisa nova. A título de curiosidade, não tinha este telhado onde nós pusemos as casinhas para perceberem que depois nós passamos daqui da vista geral e subimos até lá acima e é lá que se passa a ação. Perceberam isso? Não? Ok. Está bem. Portanto, fomos adaptando e mexendo justamente para criar uma coisa que nós achássemos que era visualmente mais apelativo que o concepto do lado do milho. Ajudei? Respondi? Sim? Bom. Mais perguntas? Se não houver e não me alongando mais, acho que a parte mais importante que eu vos queria transmitir não era a parte da nébola do quem somos, de onde viemos e para onde vamos, era mais o ato de pensarem que vão entrar numa etapa nova se é que ainda não entraram, acaba a academia e começa o mundo do trabalho, tratem bem de vocês próprios, ou seja, tornem-se visíveis, peguem-nos os vossos melhores trabalhos, tentem sempre que o último trabalho seja o melhor, tentem sempre de vez em quando limpar o trigo do joio do vosso portfólio e se tudo correr bem, como eu estava a dizer, vão ser os primeiros a serem feitos para que eu, quando chego lá, porque preciso de uma pessoa com as vossas valências técnicas e artísticas, consiga dizer uau, és mesmo bom nisto, anda cá há três dias que eu preciso de ti, ou uau, estou a me precisar de ti seis meses, uau, estou a me precisar de ti indefinidamente, mas vale vir-te para cá, ok? Vocês são o vosso primeiro cliente, vocês são a vossa própria empresa enquanto indivíduos, depois trabalham para a conta de outra, se abrem o vosso mini ateliê, se se tornam uma unipessoal limitada, a ferramenta legal é um bocado irrelevante. Se continuarem a fazer o que gostam, aquela coisa que faz a noite passar e vocês não se apercebem, mas ficou mesmo fixe e vos deu gozo fazer aquilo, se fizerem isso sistematicamente e pelo caminho alguém vos pagar, não pode ser assim tão mal. Não.